Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver aí se a história do Elcid é real ou apenas uma lenda. É! Vem comigo! Fala, galerinha! Eu fiz um vídeo aí sobre o maior cavaleiro medieval, o Príncipe Negro. Vou deixar o vídeo aqui. Mas a galera me questionou se não seria aí o Elcid campeador ou o Senhor Campeão, o verdadeiro grande cavaleiro medieval. Então eu resolvi aí falar do Elcid nesse vídeo, mas não apenas aí a sua história lendária, que foi crescendo com o tempo desde a Idade Média, com conquistas e duelos espetaculares. Eu quero falar a verdadeira história aí de Rodrigo Dias de Vivar, o Elcid, e te mostrar como você foi enganado. Muito do que se falar aí sobre o Elcid, um cavaleiro medieval que era forte, valente, leal e justo, além de piedoso, é apenas uma lenda. Enquanto os feitos do Príncipe Negro, que eu falei no meu vídeo, são reais, mesmo ele sendo cruel. No final, então, a gente vai poder comparar e ver de verdade quem foi o maior cavaleiro medieval de todos os tempos. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. E eu quero falar da Casa Medieval, um restaurante medieval incrível que fica na Vila Clementino, na cidade de São Paulo. Só que a Casa Medieval não é apenas um restaurante, ela é um centro cultural medieval no Brasil. É um espaço que abrange a arquitetura, a gastronomia, o esporte e a vivência, como na era medieval. Ela foi feita por uma família de medievalistas e arquitetos. Tudo foi pensado pra te levar à Borgonha do final do século XV, uma região na Europa medieval entre a Itália e a França. Você vai se transportar pra Idade Média. Além disso, os pratos são todos baseados na culinária medieval, que você pode experimentar de quarta a domingo à noite. E pra completar a imersão, às quintas e aos sábados acontecem combates medievais. E não é de brincadeira, são combates medievais de verdade, com armas e armaduras reais da Idade Média. A Casa Medieval também oferece eventos especiais, como jantares e festas medievais. Então já clica no primeiro link aqui embaixo pra saber os próximos eventos e usa o cupom CAVERNA10 pra ganhar 10% de desconto em todos os eventos. E nesse dia 20 de outubro vai ter um jantar medieval especial e também no dia 28 um Halloween medieval. Então bora conhecer um pouco mais sobre o Elcid e a sua fama, porque o seu nome verdadeiro é Rodrigo ou ainda Rui Dias de Vivar, nascido por volta de 1043 em Castela, se tornando um grande líder militar castelhano e herói nacional. O seu nome popular, Elcid, vem do árabe e espanhol Alcid, que significa o senhor, e campeador significa campeão. Então esse apelido aí literalmente é o senhor campeão. Elcid vem de uma família nobre de Castela e aos 22 anos foi nomeado como porte-estandarte, ou aí o comandante das tropas reais, do rei Sancho II de Castela. Essa promoção precoce, a um cargo importante, mostra que o jovem Elcid já havia aí conquistado uma reputação pela sua destreza militar. Em 1067, ele acampanhou o Sancho aí em uma campanha contra o importante reino Moro de Saragossa e desempenhou um papel de destaque nas negociações que tornaram o seu rei, o Almugdadir, vassalo da coroa castelhana. Fernando I de Leão, em sua morte, havia dividido os seus reinos entre seus vários filhos, deixando Leão para o seu segundo filho, o Alfonso VI. Em 1067, o Sancho começou aí a guerrear contra Alfonso com o objetivo de anexar Leão à Castela. A lenda diz que Elcid apoiou aí essa vontade, mas ele não queria de fato. Ele apoiou só porque era o líder, ela ia, meu lord, vou apoiar, mas não estava querendo não, porque ele era leal e justo, mas a verdade é que, improvavelmente, ele tem aí essa consciência. E ele realmente fez isso, ele foi lá para invadir, para anexar Leão à Castela, porque o importante mesmo era ganhar poder e ser aliado aos mais poderosos, quem ganhava a guerra. Ele teve um papel importante nas campanhas de Sancho contra Alfonso, então, que deram certo no final. Mas quando o seu rei morreu, Elcid ficou aí numa posição bem difícil, porque Alfonso agora era o herdeiro, então ele tinha lutado aí contra o próprio rei. Ele tinha lutado contra o próximo rei. Então, né, ele ajudou um a bater no outro, quando um morreu, o outro se tornou rei, aí ele falou, ferrou, vou perder a cabeça. Mas, por sorte, Alfonso aí era um cara mais bonzinho e tentou se aproximar de Elcid como uma forma de conseguir a sua lealdade. Embora Elcid tenha perdido aí seu posto como escudeiro do rei, óbvio, né, para o conde Garcia Ordonez, que depois aí se tornou seu grande inimigo, a sua influência aí na corte diminuiu bastante, mas ele foi autorizado a permanecer lá. Em 1074, ele se casou aí com a sobrinha do rei, Jimena. O casamento fez dele aí aliado da dinastia real de Leão. Apesar de ter casado com uma nobre real, Elcid ficou abandonado na corte. Ele era mal visto e considerado aí o líder dos castelhanos, que não se conformavam com o fato de serem governados agora por um rei de Leão. Ele se arrependia amargamente da cagada que tinha feito, que agora ele se ferrou. Apoiar Sancho contra Alfonso foi a pior cagada da vida dele. Em 1079, enquanto ele estava aí numa missão para cobrar impostos atrasados do rei Moro de Sevilha, Elcid se envolveu em uma luta com aquele inimigo, o Garcia Ordonez, um conde aí e cavaleiro medieval, que estava ajudando o rei de Granada em uma invasão aí contra a Sevilha. Elcid derrotou o exército de Granada, que era muito superior, e ainda capturou seu inimigo, o Garcia Ordonez. Apesar da maravilhosa aí estratégia e dessa vitória, ela preparou aí a sua queda, porque em 1081 ele ficou tão animado com a sua volta triunfante ao poder que liderou uma incursão militar não autorizada contra o reino Moro de Toledo. Lembrando aqui que durante essa época a Península Ibérica ali era dominada pelos Moros, estava acontecendo a Reconquista, ainda vou fazer um vídeo da Reconquista, mas aí ao norte ali estavam os reinos cristãos, e ao sul os reinos Moros, os reinos muçulmanos, e Toledo, que é na Espanha hoje, era aí de domínio muçulmano. O problema é que esse reino aí estava sobre a proteção do rei Alfonso, o rei, que já tinha motivos aí pra ficar puto com o Elcid, ficou mais puto ainda, e pra não acabar com o Elcid, ele exilou ele dos reinos de Castelo e Leão. Foram feitas aí várias tentativas de reconciliação, mas todas falharam, e Elcid nunca mais viveu nos domínios do rei Alfonso VI. Após ele ser exilado, Elcid virou praticamente um mercenário pra sobreviver, oferecendo seus serviços à dinastia muçulmana que governava Saragossa. O rei de Saragossa recebeu de braços abertos o Elcid. Claro, ele sabia que seu reino aí era vulnerável, a reconquista estava dando certo, os reinos Mouros estavam caindo na Península Ibérica. Imagina se ele agora fosse defendido por um cara famoso, o Elcid, um guerreiro cristão que era tão prestigiado. Essa aí seria a sua carta na manga, o seu trunfo. Então o Elcid serviu fielmente ao rei muçulmano, e ao seu sucessor, por quase uma década. Com isso, ele ganhou muita experiência militar e política, e novos conhecimentos sobre a lei islâmica e os seus costumes, que mais tarde ajudariam ele aí na sua grande conquista de Valência. Enquanto isso, a sua reputação continua a crescer no mundo árabe, e ele foi um general que nunca foi derrotado em batalha. Em 1082, ele derrotou aí outro rei moro, o rei de Lérida, e seus aliados cristãos, entre eles o conde de Barcelona. Em 1084, ele derrotou um grande exército cristão, sob o comando do rei Sancho Ramírez de Aragão, conseguindo, assim, uma grande recompensa, dada pelos seus mestres muçulmanos. Em 1086, começou a grande invasão amorávida da Espanha, vindo aí do norte da África, e o Alfonso VI, após ser derrotado pelos seus invasores, decidiu deixar o passado de lado, e chamou o Elcid de volta do exílio. Malandrão, rei Alfonso, né? Ah, agora que você me traiu, vai embora, sai daqui, não quero te ver nunca mais, tô tomando porrada dos muçulmanos. É, deixa disso, tava bêbado, não sabia o que eu tava falando, volta aqui, Elcid, vem me ajudar. Elcid até foi lá na corte, mas ele, pouco depois, foi embora e voltou pra Saragossa, onde era mais prestigiado e onde ele ganhava mais dinheiro. Mas ele teve o cuidado de não participar desse conflito aí, preferindo se tornar o suzerano do rico reino mouro de Valência, através aí de manobras e manipulações políticas que ele aprendeu servindo aí na corte dos muros. Ele gradualmente fortaleceu o seu domínio sobre Valência, tornando seu governante Al-Qadir o seu vassalo. Depois ele enfrentou aí algumas revoltas e usou de toda a sua estratégia aprendida ao longo dos anos pra finalmente capturar Valência, governando o reino diretamente agora, sendo aí o seu magistrado-chefe, tanto pros muçulmanos quanto para os cristãos que moravam ali. Embora ainda fosse vassalo do rei Alfonso VI, Eucid agia de forma independente. Ele cristianizou a principal mesquita da cidade em 1096 e nomeou um bispo para Nova Séps Copal, atraindo assim mais colonos cristãos pra Valência. Suas filhas depois se casaram aí com os príncipes de Aragão e Barcelona, tornando Eucid aí, em teoria, uma espécie de príncipe. Ele continuou a governar Valência até 1099, quando faleceu numa cama do seu castelo em 10 de julho de 1099. Após a morte de Eucid, Valência foi cercada pelos amorávidas, o Alfonso até tentou salvar ela, mas falou, ah, deixa quieto, muito difícil e não vale tanto assim. E tudo que o Eucid havia conquistado foi destruído, a sua reputação com os mouros e os seus domínios em Valência. O corpo de Eucid foi levado pra Castela e reenterrado no mosteiro de São Pedro de Cardenha, perto dos Burgos, onde seu túmulo é até hoje lugar de peregrinação, onde permanece o herói casteliano. Mas afinal, Eucid aí era um herói, o maior cavaleiro medieval, ou era apenas um mercenário astuto em busca de dinheiro e poder? Quase toda a história que conhecemos de Eucid, mostrada lá nos filmes e nas séries e nas lendas que a gente conhece, são fantasias, pura lenda, criada aí pra entreter e nunca aconteceram. Por exemplo, o verdadeiro Eucid não possuía aí as duas famosas espadas colada e tisoura, que eu falo nesse meu vídeo aqui sobre dez espadas lendárias da Idade Média. E nem tinha um cavalo chamado Babieca. Além de nunca ter forçado o rei Alfonso VI a jurar que não tinha nada a ver com a morte do seu irmão. Como a gente viu aqui, Eucid era um homem complexo, pragmático e difícil de entender. O historiador medieval David Porrinas afirma que é difícil extrair aí o que é real ou não na história de Cid. Mas não devido à falta de fontes históricas, mas sim devido a um poema chamado Cantar de Miocid, feito no século XIII, que dominou a visão do público sobre os eventos do Eucid. A confusão foi agravada no início do século XX, quando Ramon Mendes Pidal, um renomado historiador e estudioso do folclore espanhol, decidiu aí que esse poema e outros romances aí sobre a história do Eucid deveriam ser considerados fontes históricas válidas para a sua biografia. Então muitas pessoas levaram todo o poema como a verdade, não como uma criação fantasiosa. Como se o poema fosse aí uma fonte primária da vida de Eucid. Pior de tudo, segundo o historiador Porrinas, não existe nenhuma evidência de que Rodrigo Dias de Vivar tenha sido chamado de Cid durante sua vida. Eucid, na verdade, nunca foi Eucid, muito menos aí um herói nacional. Ele era sim um mercenário inteligente que entendeu que servir aos reis muçulmanos ou cristãos era a melhor madeira de alcançar aí o seu objetivo final, conquistar Valência. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários. Curtiu? Então já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverno Mundial a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!